Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo certo com vocês? Pessoal, na nossa aula de arte de hoje, nós vamos trabalhar a partir da página 13 da nossa coxila, tá bom? Vamos trabalhar com o tema o teatro e as brincadeiras, tá? Então, abram a coxilinha de vocês lá na página 13, tá? E vamos observar as imagens, tá? Temos três imagens ali que dizem assim, observem estas imagens do espetáculo da Balogandança e Companhia. Imagem de número 1, o tal do quintal, brincadeiras, medos e sonhos. É um espetáculo feito em 2010, foi fotografado em 2010, tá? Imagem 2, brincos e folias. É um espetáculo de 1997. E a terceira imagem é uma imagem do espetáculo Alguns das Figurinhas, de 2013. E aquela imagem mais ao lado ali, dos meninos na escada, faz parte também do espetáculo Balogandança e Companhia, tá bom? Então, pessoal, nessa aula a gente conheceu essas imagens, né? Podemos conhecer as imagens do espetáculo do Balogandança e Companhia, tá? E vamos para a próxima página, página 14. Na página 14 tem a sugestão de uma atividade envolvendo coreografia, tá? Mas nós vamos fazer uma adaptação dessa atividade. Como eu sei que alguns já participaram das coreografias, gravam vídeos, tiram fotos das coreografias feitas com o professor Duda, tá? Então, a prof vai propor uma adaptação para essa atividade. Vocês deverão se fotografar dançando. Uma das coreografias é das unidades que vocês mais gostaram, tá bom? E vocês vão colar essa imagem da fotografia aqui na página 14 e criar uma legenda. Por quê, prof? Porque nessa página, pessoal, ela propunha para a gente fazer uma coreografia em sala, né? Com toda a turma e fotografar. Mas como nós não temos essa possibilidade, eu gostaria que vocês fotografassem vocês dançando a coreografia da aula de inglês ou com o papai ou com a mamãe para anexar aqui na apostila e completar esse registro, tá bom? Então, pessoal, nós vamos continuar com esse tema teatro, dança, tá? Mas agora nós vamos entrar em um outro tema, um sub-tema, falando do músicas com plástico, lá na página 15, tá bom? Então, lá na página 15, pessoal, diz assim, observe essas imagens da peça Doutor Plástico batucando nos polímeros, tá? Então, gente, nessa aula você vai conhecer imagens do espetáculo Doutor Plástico batucando nos polímeros e construir um instrumento de sucata, tá bom? Pessoal, esse espetáculo, ele é criado pela Cia Tukudu, fala sobre o plástico, o material muito usado no dia a dia das pessoas, mostrando sua trajetória, desde o petróleo até o descarte e de onde vem, como ele é feito e ainda sugerindo o que fazer para reutilizá-lo, tá? Tudo isso é abordado pelos artistas por meio da música e do teatro, tá bom? Então, eu vou deixar agora aqui para vocês um pedacinho desse espetáculo. Olha lá, olha lá, olha lá, vamos trabalhar, vamos misturar! Música 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 Monstros carinhos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza? Beijinhos e até a próxima aula, gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí